Fala aí pessoal, hoje que vem eu trazer pra vocês mais um menu mod para GTA V E esse menu mod ele é muito bom porque você pode conseguir a roupa do policial Qualquer roupa dessas fodas que não tem como pegar no online Você pode pegar e salvar, então é muito bom Lembrando, esse menu mod ele é muito bom pra pegar level Eu tô level 8 mil no meu outro personagem Nesse aí ainda não tá, mas no principal já tá level 8 mil Então, pra pegar dinheiro ele também é muito bom Cuidado com o drop, obviamente, drop de pouco em pouco Mas é isso aí, fiquem com o vídeo Música 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 Música